vocês amigos sofriam um acidente aqui ai meu deus do céu que desgraça tão grande ai meu deus do céu california já lá esteve na california todo mês de agosto todo cliente que vier com um papelinho a dizer mama assinado por ti ai assinado por mim já foi ou então que tu avisas o cliente tal fez uma doação tem 20% desconto nas tatuagens aqui na loja 20% mas tens de me confirmar que eles fizeram uma doação para o teu canal vai 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 desliga os faróis e vira para a esquerda e desconto balhote vira para a esquerda vira para a esquerda vira para a esquerda vai 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 escontei atrás escontei atrás vem outra vez à esquerda metei atrás dos arbustos no meio do mato isso isso foda-se eu vou nadar caguei foda-se foda-se O que é isto da merda, o gajo está no posto vermelho? Fora da ERP, isto caiu do mapa, eu caí do mapa. Fora da ERP. Olha, sai do carro, sai do carro, tens-me a roubar o carro. Opa, tens razão, marca aí por favor pescas. Já está. Está aqui ERP. Ainda vou ser banido. Não estás nem em casa, não estás nem em casa. Estou jogando agora porque gosto de insultar estrangeiros. Não estou a brincar, caralho, o que é que eu disse vou já ser banido. Estou a brincar. Gosto de brincar com estrangeiros. E um gajo usou uma linguagem agressiva. E que Jesus, e vou ser já banido. Hi guys, I love you so much. I go B, I go B. Vão morrer, querem ver? CHUPA MATEI-TE! Matei um, caralho! Jogue só, Tile Man, foda-se! Jesus, caralho! Ei, estou bem contente, estou a jogar CS. SMOKE UNDER RAMP! SMOKE UNDER RAMP! HELP, caralho! Feliz da lá, pute! Feliz da lá, pute! I kill a two guys, fuck off! Oh, 3 guys, caralho! Ohhohohoho! Ohhohohoho!